É verdade que viste cerejas e morte no teu futuro, Salomé? E uma herdade de gente rica, com piscina e 5G. Mas a pior coisa... foi que vi alguém puro de coração transformar-se na... É que é, Salomé? Diz-nos! Na mais maléfica das criaturas. Um vilão com barba. Como dizem nas nossas latinas, que lá chupem e lá sigam chupando. Morte! Eu vejo morte. E bolos com golas levantadas. Música! Puxa! Mas embora antes que eu me enervo, lhe trinco os mamilos. Ai, a tua solução foi o quê? Perteste na cama com o outro? Oh, palhaço, voltas a falar de mim? Dou-te uma castanhada nos dentes, nunca mais comes no hogar. Diz lá o Steven Segal para vir à janela e ver se eu não lhe porto a fuça. Diz-lhe tu que ele vai a descer. Hã? Felde? Pôr do Sol. O mistério do colar de seu cajó. Só nos cinemas.